Fala galera, Jussubo Zé na área trazendo aí mais uma videoaula. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como atualizar o sistema operacional Windows de todas as versões contra o vírus WannaCry, o vírus que surgiu ontem no dia 12 de 5 de 2017 e fez muita gente chorar. Eu trouxe um tutorial completo, o tutorial completo está na nossa página oficial, o link direto está na descrição do vídeo que você está vendo agora, aqui tem tudo sobre o vírus, como ele é o SMB versão 1, ele ataca mais o Windows XP que é o mais vulnerável e necessita dessa ferramenta. O Windows 10, por exemplo, ele já tem novas versões dessa ferramenta, ou seja, nós podemos desativar o que eu vou fazer hoje e mostrar a você que tem o sistema operacional Windows XP, Windows 7, Vista 8 e 8.1 Pro como atualizar. Como eu já informei aqui com o tutorial completo, eu estou utilizando a ferramenta, eu estou utilizando o sistema operacional Windows 10. Para isso, então, para ativar, para desabilitar o SMB versão 1.0 no sistema operacional Windows 10, eu vou escrever isso aqui, ativar ou desativar recurso do Windows, na verdade eu vou copiar, e vou colar aqui no menu executar do meu sistema operacional. Dando um clique aqui, vai abrir essa tela aqui, eu vou até o fim dela, aqui está, está vendo? SMB versão 1.0, como o Windows não depende muito dessa ferramenta, nós podemos desativar. Essa ferramenta aqui, tem até um tutorial que está explicando, ela pode dar problema se você for compartilhar arquivos aí via rede, se ela der problema, você pode reativar novamente, clicando e dando ok. Mas, no nosso caso, nós vamos desativar e dando um clique em ok. Ele vai pesquisar os recursos necessários, isso pode demorar de 5 a 15 minutos. Enquanto isso, vai atualizando aqui, eu vou estar mostrando como ativar os outros sistemas. Aqui no tutorial, tem o link aqui, está em destaque, em amarelo, você vai dar um clique sobre ele, e vai sair na página oficial, tá? Essa página saiu hoje, de download dos arquivos necessários para o sistema operacional, para todos os sistemas operacionais anterior ao Windows 10, tá? O Windows XP como o mais vulnerável, tá? Aqui está, mas olha a versão do seu Windows aí, tá ok? Aqui tem o Windows XP, basta clicar em transferir. Ele vai mostrar uma paginazinha, tá vendo? Na verdade, é um executado, você pode estar baixando e instalando ele em sua máquina, tá ok? Eu não vou instalar porque eu não utilizo o sistema operacional Windows XP, mas é bem fácil, bem rápido, você vai estar bem vulnerável por enquanto, tá? Se você não estiver usando ela, se o seu sistema operacional atualizar sozinho, se o seu for original, ele vai atualizar sozinho, não vai depender disso aqui não, tá ok? Aqui tem a data da vacina, surgiu tudo hoje mesmo, como eu já informei, algumas já estavam aqui, o Windows simplesmente atualizou algumas, tá? Mas como o mais vulnerável é o Windows XP, então é importantíssimo que você faça isso. Em relação aos outros sistemas, pode fazer isso aqui, tá vendo? Ele vai pedir para reiniciar algo depois, basta dar um clique aqui em reiniciar. Mas isso aí galera, foi bem simples mesmo, só para mostrar a vocês como atualizar o seu sistema operacional depois desse vírus aí que fez o mundo inteiro chorar, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o like, caso queira, inscreva-se no canal. Lembrando mais uma vez, todos os links estão disponíveis na descrição do vídeo, tá ok? Obrigado pela atenção e fui!